Book de ordens. Book de ordens é um instrumento através de qual os agentes do mercado visualizam as ordens que estão esperando a execução, ou seja, as pessoas que querem comprar ou vender algum ativo. Ao realizar uma compra ou venda, você pode colocar uma ordem no book e aguardar que alguém te execute ou executar uma ordem já existente nele. Normalmente, as taxas para quem executa são mais caras. A maioria dos books no mercado de criptomoedas só mostra a quantidade de ativos e o número de pessoas em determinado preço. Para ter mais informações, precisamos de outros sites e ferramentas, como veremos mais pra frente. Tipos de ordem. Ordem mercado ou ativa. Você está agredindo o book, executando uma ordem dele. Ordem limite ou passiva. Outro está agredindo o book e executando a sua ordem nele. É muito importante entender a distinção entre esses dois tipos de ordem, pois na maioria das exchanges as taxas são diferentes para cada uma das duas. A taxa de ordem mercado ativa é sempre maior ou igual a taxa passiva. Order history. É possível ver todas as compras e vendas, além de suas quantidades. Também podemos ver se há mais pessoas executando ordem mercado de venda ou de compra. Com essas informações, é possível estimar de maneira simples se o preço atual tem mais oferta ou demanda e para qual lado é mais provável ele ir. Essas informações serão melhor abordadas durante todo o curso.